Fala galerinha! Seja muito bem-vindo então para a décima questão comentada de raciocínio lógico-matemático para você que vai prestar o concurso a SUSEP ou algum outro concurso que caia em raciocínio lógico-matemático Estou gravando agora à noite, sábado de noite também de estudo da concurseiro E é o seguinte, quero explicar basicamente a questão de anagrama para tu nunca mais ter dificuldade para resolver Basicamente é o seguinte O número de anagramas da palavra SUSEP que começam com a letra P é igual a Eu quero fazer antes um parênteses, uma observação para explicar basicamente o que é anagrama, uma parte da análise combinatória Vamos colocar um exemplo aqui, palavra Daniel Vamos supor que peça Quantos anagramas tem na palavra Daniel? O que nós temos que fazer para chegar a um anagrama? É basicamente o número de letras dividido pelo número de repetições Como assim? Vou pegar até uma caneta aqui para diferenciar Ó, Daniel tem quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis É seis exclamação sobre Quantas letras repetidas tem? Ó, Daniel não tem nenhuma letra repetida Então você vai fazer basicamente Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um Seis vezes cinco, trinta Trinta vezes quatro, cento e vinte Cento e vinte vezes três, trezentos e sessenta Trezentos e sessenta vezes dois, setecentos e vinte Setecentos e vinte vezes um, setecentos e vinte A palavra Daniel contém setecentos e vinte anagramas Agora, se pedir para você A palavra Quantos anagramas tem na palavra Banana? Primeira coisa, tem que Contar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis exclamação Ou seja, sempre vai começar Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um Agora, quantas letras iguais tem? Ó, o A tem uma, duas, três Então é três fatorial O N tem quantas letras iguais? Uma, duas Duas fatoriais Então como é que vai ser? Vai ser o seguinte Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três Vezes dois, vezes um Agora Três fatorial Então é três vezes dois, vezes um Até chegar a um Aqui é multiplicação também Dois vezes um Ou seja, dá pra Dá pra Cortar? Com certeza Corta aqui E aqui fica dois Aqui fica um Seis vezes cinco Trinta Trinta vezes dois Sessenta Anagrama da banana Sessenta Tá? E aqui, como é que a gente faz? O número do anagrama da palavra SUSEP Que começa com a letra P Ou seja SUSEP Que começa com a letra P Sempre que quando começa com a letra P Você vai retirar essa letra Então, quantas letras tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis Só que ele coloca na frente o P Então você tira Vai ser quantos? Um, dois, três, quatro Cinco Cinco fatorial D Aí vamos verificar SUSEP Temos Duas letras E Então fatorial D2 E duas letras com S Fatorial Também D2 Então vai ficar cinco vezes quatro Vezes três Vezes dois Vezes um Dois vezes um Vezes dois Vezes um Porque o P Porque ele já está colocando Começa com a letra P Então você retira essa letra E coloca na sequência restante Cortou aqui Cortou aqui E aqui colocou dois Vai ficar cinco vezes dois Dez Dez vezes três Trinta Resposta B De bola Anagrama Simples Básico É isso aí Tá pessoal? Valeu Tchau